Muito bem, e o governo federal iniciou hoje o pagamento do Auxílio Brasil de fevereiro. Neste mês, quinhentos e cinquenta e seis milhões e cinquenta e quatro mil novas famílias ingressam aí na folha de pagamento. O governo federal começou o pagamento do Auxílio Brasil deste mês, pro beneficiário que tem número de identificação social com final um. Todas as pessoas elegíveis foram selecionadas, mantendo a fila do programa zerada. Com as inclusões, o benefício tem pouco mais de dezoito milhões de famílias beneficiadas. Os pagamentos seguem o calendário habitual do número de identificação social, o NIS. As transferências vão de catorze a vinte e cinco de fevereiro, sempre nos dias úteis. Para serem habilitadas no programa, as famílias devem atender aos critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos vinte e quatro meses e não podem ter informações diferentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases do governo federal. O valor do auxílio é de quatrocentos reais. Dona Darcia é uma das pessoas que recebe e conta o que dá pra fazer com o dinheiro. Dá pra ajudar nas contas de casa? É, não dá tanto, né? Pouca coisa. Dá pra fazer o quê com quatrocentos reais, na opinião da senhora? É, só o básico, né? Comprar arroz, feijão, uma mistura aí lá.